Que saudade que me dá, a gente tinha tempo pra sonhar Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é domingo Bom dia Fala eu tô dodói Dodói, com gripe, febre, tossindo Hoje é domingo, a gente vai receber os nossos amigos aqui em casa E aí nós vamos fazer um churrasco E eu decidi mostrar pra vocês, porque da última vez Que eu chamei minha tia aqui, a gente fez churrasco, foi a primeira vez e tal Eu nem lembrei de gravar, então nesse eu vou tentar gravar Ui saúde! Vou tentar gravar o máximo que eu conseguir Vou dar um jeito nessa cara aqui agora E começar a fazer o vinagrete, então bora lá Reaching for a love I wonder where you are We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust A search, but you stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are And I wonder where you are You should take it slow Mini aperitivos prontos Temos cebolinha, tomate seco, azeitona e amendoim Eu preciso comprar, como que fala? Esses palitinhos assim mais bonitinhos Porque esse daqui já veio no kit E eu queria comprar uns com as pontinhas decoradinhas E esse vai ser o nosso mini aperitivo E temos também o vinagrete E agora eu vou preparar a farofinha Já estamos comendo E eu gosto de pegar as pessoas e no fraga, no fraga Essa é a minha amiga brasileira Que mora perto de casa Que me descobriu no Instagram Fala oi E esse é o marido dela, o Igor E agora vamos comer Tem muita comida Se esse povo não come essas comidas, vão ver Bom apetito, é um churrasqueiro Olha a cara da pessoa Os nossos amigos já foram embora E aí eu deitei na verdade Pra colocar a Alice ali pra dormir Porque ela tá muito malzinha E aí o pernilongo tá pra todo lado E aí acabei dormindo junto com ela E ela ainda tá dormindo ali Já acordou uma vez, duas vezes Tá recuperando a noite Porque essa noite ela dormiu muito mal Vamos sentar aqui Pior que é velho Posso ficar em pé muito tempo também não Eu nem filmei mais Do nosso churrasco Porque na hora que eu Abro a boca pra conversar Não tem ninguém que me segure E eu não sei se deu pra vocês verem A gente colocou os quadrinhos ali E compramos uma plantinha nova Gente, será que tem a síndrome da planta? Porque eu acho que eu e o Luca Temos algum problema Porque a gente já foi no supermercado Hoje de manhã E acho que a gente ficou uma meia hora Só olhando plantas E o Luca Vamos comprar essa planta Pra colocar não sei aonde Vamos pegar essa planta Pra colocar não sei aonde E eu falei Gente, não tem mais espaço Mas a gente colocou ela Penduradinha aqui no Na madeira Eu queria pendurar Essas daqui também Mas Porque elas são Ou elas são De trepadeira Que fala Ou então de cair Mas eu acho que fica mais bonita Caída Na verdade eu queria pendurar elas lá Porque aí elas caíam E ficava bem mais bonita Não sabemos ainda Porque tem que trocar base Tem que fazer um monte de coisa Mas enfim Gente, como é bom receber os amigos em casa Dá uma sensação gostosa Deixa eu mostrar pra vocês Meu presente lindo Que minha amiga me deu Olha só Que coisa Mais perfeita Desse mundo Tô simplesmente Apaixonada Na hora que ela me deu Eu já montei aqui tudo Será que tem que ficar virado Assim Deixa eu fazer um teste Acho que dá pros dois, né Assim Agora eu não sei Fiquei na tua vida Mas acho que os dois Fica legalzinho E eu tô simplesmente Apaixonada Porque veio com pires também E eles são Cada Cada Xícara Cada copinho é diferente E é sempre no estilo vintage Que ela falou que é a minha cara E eu simplesmente amo Amiga, obrigada Mais uma Trocentas vezes Coloquei aqui já do lado Da minha Da minha máquina Pra gente já poder Usar e aproveitar Ficou muito, muito lindo É muito charmoso Esses pratinhos Com esses copinhos Assim Bom dia Meus amores Tudo bem com vocês Essa batatinha aqui Tá bem melhor Né Hoje ela dormiu Quase a noite toda Recuperou as duas noites Que Que ela tinha perco Ui, ui, ui O momento é caindo E eu vou levar ela Lá pra escolinha Hoje Porque não tem febre Não tem Catarrinho Mas Né Não tem mais catarrinho E ela já tá aqui ansiosa Olhando ali pro jaleto Olhando pra bolsinha Taca, taca, taca Na bundinha Blaze, Blaze Tá assistindo Eu gosto de acordar ela Um pouquinho mais cedo Tipo sempre 7 e meia Na verdade Ai, Lilian Nós vamos cair Isso Eu sempre Ela sempre acorda Um pouquinho mais cedo E aí eu deixo ela Assistindo um pouquinho E aí ela tá assistindo O tal do Blaze, Blaze Mas é isso Eu vou levar ela Na escolinha Eu tenho que conversar Com a diretora também Sábado Sábado Acho que é sábado Vai ter Festinha com os avós Tenho que avisar Pro meu sogro Então é isso Eu vou levar ela lá E depois eu falo mais com vocês Oi, meu amor Blaze, Blaze, Blaze Blaze, Blaze Blaze Na Blaze Acabei de deixar a Alice lá Na escolinha Gente, vocês acreditam Que eu descobri Que nesse cantinho Que eu tô na porta Do meu quarto Que dá pro jardim Vocês acreditam Que eu descobri Que eu tenho Wi-Fi Eu não sei De quem Que é Mas neste lugarzinho Aqui tem Wi-Fi E até Rápido Tô o quê? Impressionada Que eu não preciso ir lá Na minha casa Que eu consiga até subir vídeo Eu coloco meu Eu coloco meu computador Aqui em cima Subo vídeo Mas enfim Eu vou já editar Esse vídeo aqui Já publicar ele hoje Pra vocês Segunda-feira Vou tentar Colocar vídeos Todos os dias Hoje Porque Hoje não Todos os Todos Vídeos Todos os dias Essa semana Porque eu vou aproveitar Bastante esse Wi-Fi Que até por enquanto Tá muito bem Obrigada Porque Dia 26 O cara vai Lá Na outra casa Porque ele precisa Modificar O nosso plano De internet Vocês acreditam Isso? Porque a gente tem Um que se chama Team Smart E simplesmente A menina falou Que não pode Fazer mudança Com esse negócio Eu falei Como assim? Tipo Eu não posso mudar De casa Sempre com Team Smart Primeiro tem que Ir um técnico Lá na outra casa Mudar O nosso plano Pro Normal Vamos dizer assim E depois Eu trago O modem Pra cá E depois Vem outro técnico Aqui Pra Conectar Não entendi Sinceramente Essa bagunça Da Team Tipo Como que faz Uma coisa Que não pode Fazer mudanças De casa Interessante Não? Mas enfim Vamos na calma Agora eu tenho Wi-Fi De não sei quem Espero que dure Bastante E é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E não se esqueça Do joinha De se inscrever No canal Se você ainda Não for inscrito Big beijo Fiquem com Deus Amo vocês Tchau